Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à TV Saúde Quântum. Caso você esteja aqui pela primeira vez, é um enorme prazer recebê-la aqui no nosso canal. A TV Saúde Quântum é um programa semanal que eu respondo perguntas. Deixe aí a sua pergunta, deixe aí a sua dúvida, deixe o seu comentário, que será um prazer, quem sabe, estar respondendo na próxima edição. Então, esse programa é voltado para o autoconhecimento, para a física quântica, para a epigenética, para a neurociência, lei da atração, aquilo que transforma, aquilo que empodera. Esse é o objetivo do nosso trabalho, levar você a olhar a realidade de um outro patamar, de um outro nível que você possa saltar quanticamente para novas esferas. E a pergunta de hoje é muito interessante, é um tema que permeia a vida de muitas pessoas, eu sei disso, porque eu já passei também por esses processos. Tudo o que eu falo tem a ver com a minha própria experiência, e esse tema de hoje certamente interessa a você também. A pergunta é da Luciana Botura Schiotti. Ela diz o seguinte, Professor Wallace, como posso melhorar minha autoestima e autoconfiança? E isso ser fixado em minha mente, sem titubear, ao ponto de não ter mais baixa autoestima e falta de autoconfiança. Então, Luciana Botura, eu gostaria de recomendar para você o meu livro Dê um Salto Quântico em Sua Vida, inclusive eu cheguei recentemente em São Paulo e autografei esse livro lá na Bienal, e também o meu livro Princípios Quânticos no Cotidiano. Para quem não sabe, eu sou escritor e tenho nove livros publicados, e esses dois livros aqui, eles são essenciais. O Princípios Quânticos, ele está em toda a base da física quântica, para que você possa saber como usar isso no seu dia a dia, na educação, na espiritualidade, na autocura, entender como funcionam os campos morfogenéticos das constelações familiares. Então, é um conteúdo muito rico para você se apropriar dos princípios e colocar, aplicar, porque o mundo é quânticamente camuflado. No caso do meu livro mais recente, que é o Dê um Salto Quântico em Sua Vida, eu trago um processo de transformação. Então, essa pergunta que você me fez, no livro Dê um Salto Quântico em Sua Vida, tem 11 capítulos onde eu pergunto para você, quem é você? E eu dou algumas sugestões de perguntas. Eu vou trazendo um conteúdo teórico e prático, cada capítulo tem um exercício prático, para que você treine a sua mente em um novo padrão. Então, mudar o programa, porque a questão da autoconfiança e a questão da autoestima ou a questão da prosperidade financeira e a prosperidade em todos os níveis da vida tem a ver com programas instalados. Tem um capítulo, por exemplo, que eu falo da ciência da prosperidade, a ciência da abundância. Então, eu vou mostrar como é que funciona a nossa mente na relação com o mundo material. Então, tudo isso, querida, são programas, são memórias. Então, tudo aquilo que você viveu e que você acreditou em algum momento da sua vida, você assumiu um compromisso. Na sabedoria tolteca, que eu sou um pesquisador também das tradições espirituais, eles falam exatamente que o pecado é algo que a gente faz contra a gente mesmo. E o pecado mais comum que a gente faz contra a gente mesmo é quando a gente joga contra a gente. Então, quando você está com estima baixa, você está dizendo eu não sou capaz, eu não mereço, ou seja, isso não me compete, eu não tenho capacidade de realizar tal coisa. E a autoconfiança é você não ter a capacidade de se entusiasmar. Eu falei recentemente, gravei um vídeo recentemente, falando de como os gregos interpretam a palavra entusiasmo. Então, para os gregos, a palavra entusiasmo é a pessoa entusiasmada é a pessoa que tem um Deus dentro dela. Então, assim, isso é muito lindo, né? Porque, quanticamente, essa palavra Deus tem a ver com o campo das possibilidades infinitas. Então, Deus está associado a você poder realizar qualquer coisa. Então, a pessoa que tem um Deus dentro de você, que acredita, porque todos os mestres, como Jesus, enfim, ele sempre diz que a coisa acontece dentro da gente. O Deus está dentro de você. Então, você precisa acreditar nisso. Então, quando você... Só que para você acreditar nisso, você tem que sair dos programas desfavoráveis que dizem que isso não é para você, que você não é capaz disso, que você tem que pedir para que alguém resolva seus problemas, você tem que pedir que é para Deus resolver seus problemas, Jesus resolver seu problema. E aí, o que nós estamos trazendo é que se você ficar pedindo para as outras pessoas, seja quem for resolver seus problemas, você nunca vai aprender a resolver seus problemas. E os problemas são criações nossas, da mesma forma que as soluções. Então, todo esse trabalho que eu faço, que eu divulgo com o meu trabalho, nos livros que eu escrevo, nos cursos que eu dou, eu venho também viajando pelo país, pelo mundo, com o curso de coaching quântico, é exatamente para ensinar as pessoas ferramentas teóricas e práticas para ela melhorar essa relação. E aí, não dá para você mudar o programa que você está hoje com a mente acelerada, preocupada, estressada, ansiosa. Por isso que eu recomendo tanto a prática da meditação, por isso que eu ensino a prática da meditação nos nossos cursos, e eu ensino técnicas específicas, exatamente para você diminuir a frequência cerebral. Então, se eu pedir para você agora, nesse momento, simplesmente inspire e expire lenta e profundamente, e sinta o ar penetrando pelo seu corpo, sinta o ar oxigenando o seu cérebro e fique atento à sua respiração. Então, simplesmente inspire, segure um pouquinho e solte. Segure um pouquinho e inspire com atenção na respiração. Se vier algum pensamento, simplesmente não se identifique com o pensamento e mantenha o foco na sua respiração. Então, perceba, sinta o oxigênio nutrindo cada célula do seu corpo, o oxigênio nutrindo, levando energia para cada átomo do seu corpo, para cada órgão do seu corpo, para o seu coração. Sinta o seu cérebro aumentando a sua capacidade de pensar, de ser mais ágil, de criar uma nova realidade. Então, a primeira coisa que eu diria para você, Luciano, é que você aumente o seu tempo de presença. Porque o que acontece é que essas conversas que têm a ver com a sua falta de autoconfiança e baixa autoestima são programas, são o que a gente chama, na psicologia positiva, de sabotadores. São programas que você nutriu em alguma época da sua vida. Você precisa conviver com pessoas mais positivas. Assista mais o nosso canal. Se você puder, faça um curso conosco. Eu trabalho profundamente tudo isso aí. Procure companhias mais positivas. Procure ler sobre coisas positivas. Ou seja, você precisa treinar o seu corpo em uma outra vibração. Você precisa contar uma nova história para você. É um novo roteiro. Só que isso requer prática. E a prática, o momento mais favorável da gente, primeiro, acessar o programa negativo, é baixar a frequência do cérebro. E, segundo, você vai olhar para esse programa, vai se acostumar a ser um observador de você mesmo, dos seus próprios pensamentos, e vai buscar trazer um novo significado para aquilo ali. Um novo significado. Você pode fazer a pergunta, o que é que eu tenho que aprender com isso? E se eu superar isso? Eu vou pensar, que coisas podem mudar na minha vida se eu superar esse padrão? Se eu passar agora a ser uma pessoa com estima elevada? O que é que muda em minha vida? Então, comece a pensar sobre isso. Isso vai fazer você treinar o seu cérebro nessa realidade futura que você está construindo, no momento que você pensa. Porque no momento que você pensa, o lobo frontal, o córtex frontal, ele vai começar a arquitetar esse programa. E aí uma química, a partir dos neurotransmissores e das moléculas da emoção, vão começar a levar essa informação para o seu corpo. Então, no começo, a tendência é você reagir. Poxa, o que é isso? Será que é isso mesmo? Então, é natural. E aí você segue pensando, você segue se comportando dentro dessa perspectiva de que essa possibilidade existe estar disponível para você. À medida que você for dizendo isso, for dizendo, for repetindo, e vá baixando a frequência cerebral. Acompanhe o meu trabalho, que eu trago muitas práticas meditativas voltadas exatamente com esse objetivo. Eu tenho um produto muito simples, que é o Oração Quântica, onde eu ensino oito meditações. Posso pedir para o pessoal da minha equipe colocar o link aí. Nesse estado, você vai se acostumar a fazer uma meditação, por exemplo, para agradecer mais. Você precisa agradecer mais. Dez minutos de gratidão por dia ativam mais de mil e trezentas reações químicas que são favoráveis ao nosso corpo, que promovem a fabricação do anticorpo imunoglobulina A, que é o famoso IGF, que combate bactérias e vírus nocivos. Então, a gratidão, agradeça, agradeça o ar que você respira, a água que você bebe, a roupa que você está vestindo. Agradeça por você estar aqui, está sendo a sua pergunta respondida. Então, procure. Tem muita coisa para se agradecer. É só você se acostumar a agradecer. Ao mesmo tempo, dez minutos de raiva por dia, você vai ativar mais de mil e duzentas reações químicas que fuzilam o seu sistema imunológico. E é que deprime o seu sistema imunológico. Também a falta de autoconfiança, a falta de autoestima, e tudo isso deixa o sistema imunológico mais fraco e você suscetiva, inclusive, a adoecer. A autoconfiança, o entusiasmo, a autoestima elevada, elas nos colocam num novo patamar, onde a química corporal muda, a gente sai dos hormônios do estresse para os hormônios da felicidade, a dopamina, a serotonina, e a gente entra no campo das possibilidades de realizar coisas novas, coisas que já estão, ou seja, possibilidades que estão dentro da gente, só que você, de repente, está com o seu GPS apontado para a negatividade, para eu não posso, eu não sou capaz, eu não mereço. Então você agora vai dizer, eu mereço, eu sou capaz, eu posso, eu mereço ser feliz, eu estou aqui para ser feliz. Então tudo isso tem a ver com o diálogo interno e esse diálogo interno precisa ser repetido. Se você tiver a oportunidade, veja a possibilidade de você adquirir o meu livro, dê um salto quântico na sua vida e eu recomendo também para quem está querendo entrar nesse campo de compreender o que é a física quântica e os seus princípios, princípios quânticos no cotidiano, é um livro que traz de maneira didática e simples todos esses conhecimentos para que você possa, de repente, estruturar novas programações, programações que acessem o seu poder pessoal, a sua criatividade, para que você possa dar um salto quântico na sua vida e eu quero, quem sabe, ouvir você depois aqui nos falar dessa possibilidade de acessar o seu campo onde a autoestima está aí, a autoconfiança está aí, isso é só um treino, está disponível, eu confio que você vai conseguir. Se gostou, deixa aí o seu like, compartilhe o nosso canal porque aqui tem conteúdos realmente voltados para a sua transformação e se você quiser ser notificado, clica aí no sininho porque cada novo vídeo, toda semana a gente grava um vídeo e eventualmente eu faço algumas lives também com conteúdos também muito interessantes que são conteúdos muito úteis para você e deixe a sua pergunta, deixe o seu comentário, isso era um prazer, quem sabe, na próxima edição estar respondendo aqui para você. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí